Nós estamos aqui na entrada principal, estamos vendo aqui atrás a torcida do Juventude e lá atrás a torcida do Inter. Hoje a expectativa é de 15 a 20 mil pessoas. Graças a Deus, nós estamos recebendo muito sim. E esse sim, a gente está feliz que as pessoas estamos recebendo bem. Vamos lá! Muitas das vezes não sabemos quem nós vamos encontrar na rua, não sabemos a história das pessoas, o que elas passaram, o que elas estão passando. Nós não sabemos como que elas chegaram até ali. Hoje, vivemos em uma época de status, em uma época onde a procura é para ver quem tem mais, quem pode mais. Há muitos que estão, quem sabe, esperando só para ouvi-los. Há muitos que estão, quem sabe, esperando só para você parar e conversar apenas alguns minutos. Quanta gente sofrendo. A depressão é a doença do cego. Há pessoas que estão, quem sabe, em grandes carros, mas com o coração. Há muitas pessoas que, quem sabe, estão em lugares lindos, mas com o coração destroçado. Estamos, neste momento, contando um pouco do que vimos na rua. Pessoas que até então se demonstravam felizes, mas que dentro não estavam verdadeiramente felizes. Nesse evangelismo, nos deparamos com pessoas, nos deparamos com seres humanos. Nos deparamos com várias classes de pessoas. E nos deparamos com pessoas que viveram em uma fase extraordinária junto com Deus. Mas que, por um momento, por um descuido, acabaram deslizando. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de encontrá-las. O Senhor nos deu e nos dá ainda a missão de ir, de correr, de ir atrás. Mas, porque muitos estão precisando de um tempo. Muitos estão esperando o teu, o nosso abraço. Não deixe essa oportunidade. Cumpra o item de Cristo. E é bem assim, é tão difícil suportar o medo e essa lágrima no olhar. Não sei mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Olha aí, gente. Se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu o seu único filho pra morrer por nós. Vou outrora derramou seu sangue, cabecei por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer, mas meu Deus vai te fazer feliz. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. Esse aqui é um jovem, ia na igreja, frequentava. Foi pra você cantar esses louvores, né? Porque o que você cantou aqui foi profetizado na tua vida. E Deus vai mudar a tua história. Eu creio nisso, por isso que nós chegamos aqui. Porque nós íamos encontrar pessoas dessa maneira. E Deus vai mudar a tua história. Eu creio nisso. Por isso que eu vou orar por você agora. Você creia na oração? Tem fé? Eu sei que tem fé. Eu quero ter mais sobre aquela oração porque eu estou desviado. E quem disse que desviado não pode receber oração? Eu estava falando, né? Eu era líder de grupo de jovens. Olha só, líder de grupo de jovens. Olha só isso aqui. Olha a vida dele. Senhor, meu Deus. Aqui está o Senhor José Felipe. Senhor, ele está afastado dos caminhos. E nós viemos aqui, Senhor. Ó Deus, para encontrar, Senhor. As pessoas que estão apartadas do caminho do Senhor. E hoje, Senhor, ele cantou dois louvores. E um louvor marcando, Senhor. Se Deus mudou a minha vida, eu creio que Deus... Tu vai mudar a vida dele, Senhor. Senhor, eu não sei o que aconteceu no passado, mas eu sei o presente. Senhor, eu já estou, Cristo pecador. Olha aí. Olha aí. Líder de jovens. Líder de jovens, desviado. Vamos aí. É isso, é o papel, né? É cumprindo o mandamento, né? Então, irmão Luciano, que naquela hora, o nome é Luciano, que foi? E na pós, foi o que foi o que aconteceu. Usa-me, pra manter os pés. Usa-me, Senhor. Me envia-me aos poucos, Deus. E que eu abri,